Oi, oi, pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou a Karina. E eu sou a Sofia. E tá começando mais um... O que canal? Graças a... Deus! E hoje estamos com esse trecozinho aqui de snow, floquinhos em neve aqui no rosto, que é efeito, gente, ó. Não, o meu não é efeito, gente. Ah, o seu nasceu natural. É natural. Ah, você é a própria Elza Fronzen, né? A gente colocou... Agora a nossa câmera tá cheia de efeitos. Ali, ó, é natural, ó. Viu? Agora a nossa câmera está cheia de efeitos, então a gente vai estar sempre aparecendo com um efeitinho aqui pra vocês, né? Pra ficar mais bonitinha essas caras de bolachas redondas aqui, né, gente? Então, mora lá, gente. Você chegou até aqui, não se esqueça de... Deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Compartilha esse vídeo com seus amigos e também aos inscritos que você vai estar bem aqui na tela. Arroba o que canal? Segue a gente lá, gente. Arroba o que canal? Eu falei baixinho, não sei nem o que eu falei, parece aquela mulher lá que fazia... E, gente, hoje a gente não começou o vídeo com a Chloe, que ela fazia o mesmo. A Chloe, se não a Sofia, ela quer pegar a Chloe toda hora, né? A gente já tá gravando a parte 2, então provavelmente você vai ver a parte 1. Já viu a gente com essa mesma cara, com essa mesma roupa, porque a gente aproveita pra gravar tudo, porque, né? Ó, até cocei a cabeça, é corrido, gente. Isso é muito corrido a nossa vida, né? Vida de mãe, blogueira, youtuber, dona de casa. É fácil não, mulher? É difícil. Gente, eu vim com umas coxetas, comendo aquela faixa, só por Jesus Cristo, é muito gostoso. Ufa, é só por Jesus, ninguém come, meu. Mentira, ninguém come, gente. Aprendi com o tempo, viu, gente? Então, né, como eu já falei, hoje o vídeo vai ser Minas de Presente, parte 2. Pá, parte 2. Parte 2 pra vocês, tá? Vocês gostaram muito dessa loja, a gente foi lá e gravou, e trouxemos bastante novidades. Para sugestões de vídeos, deixa aqui embaixo, nos comentários, né? Vamos começar a falar da Goods, né, antes de começar esse vídeo. Goods, 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 goods. Você aí, do outro lado da telinha, que tá querendo montar um site, uma loja online, né? Uma loja virtual, chama quem, Sofia? O Caio. Da Goods, né, gente? Chama Goods. I feel good. I feel good. A Sofia nem sabe, gente. Ela só sabe da United, essa menina. Zumba, zumba, zumba. E agora... Bora continuar, né, que deu tempo aqui da nossa câmera e a gente volta a falar. Então, gente, a Goods é um site, é uma empresa especializada em sites e lojas virtuais. Então, se você aí, do outro lado, tá querendo montar uma loja virtual, chama o Caio, vai estar passando aqui o contato dele. E, gente, estão com uma promoção de Black Friday super top, de R$ 1.999 por R$ 699, vai montar o seu site em 24 horas, gente. Com toda assistência top que você merece. Além de estar passando o contato do Caio, você fala que veio do Q-Canal, tem aqui embaixo na descrição do vídeo também um link que vai automaticamente pro site deles e já direcionando com o nomezinho do Q-Canal, tá? Pra ele saber que veio aqui do meu canal. Então, não perca tempo, gente. Até falei pro Léo, já investe também, chama lá o Caio da Goods e já faz um site pra sua loja, né? Uma loja virtual da Levi. Fala, só um mosquitinho aqui, eu fiz assim. Levi Multimarca. Levi Multimarca, gente, que é a empresa dele e do amigo dele, né? E logo, logo vai nascer a Jessica aí, né? Quem sabe, né, Sofia? Então é isso, gente. Né? Sem mais delongas. E sem mais enrolações. Bora pro vídeo, mulheres? Bora! Vamos, 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 vamos! Então, bora lá! Opa, deu uma gaguejada e tudo... Então, bora lá, gente. Parte 2 da Minas de Presentes. Já chegou mostrando aqui os relógios lindos e maravilhosos. Olha que lindo esse 32, o outro 32 também e o de maçã 34. Forcei a vista aqui, gente. É 48, esse com desenho de café. Que é lindo já, amei, quero pra mim. Quero pra colocar aqui no meu cantinho do café. Que lindo vai ficar. Relógio, meu bem, aqui não falta, tá? Lembrando que essa é a loja Minas de Presentes, da 25 de Março. Tem também no Brás, que eu estou querendo gravar e trazer pra vocês, viu? Copos, Bob Esponja, gente, saindo por 6 reais. Dá pra acreditar? 6,50 esse aqui que vem... Deixa eu ver quantos vem. 1, 2, 3, 4 copos do Bob Esponja. Pra você presentear alguém que você goste por 6,50. Tá barato? Tinha do Batman, tinha do Super Homem, tinha muito, gente. Muitos copos e pratos, copos e pratos, ó. Tá onde você tá vendo o prato, menina? 12 reais, gente, essa xícara aqui, que é de acrílico, da Minnie. Aí tem do Tum Tum, que é dos makeys pequenininhos, né? Os personagens da Disney, tudo pequenininho, x1, x1, acho que é isso. E também tem do Mickey, que eu vi ali, do Mickey que tava mais caro. Por que que do Mickey é mais caro que a Minnie, hein? Por que isso, hein, Disney? Por que, por que, por que? Do Mickey que tava saindo 18 reales, né? Da Frozen também tinha, olha quanto da Frozen, Minnie, Mickey. Olha esse aqui que eu fiquei apaixonada, gente. Eu não consigo mais trazer as coisas pra casa, na verdade eu consigo, eu trouxe. Mas, gente, eu tô enchendo a minha casa de coisa aqui. Olha que linda, ela sai brilho e tem as cabezinhas do Mickey, gente. Muito bonito, a Sofia não deixou levar, gente. A Sofia falou, mãe, pá com isso. Pá com isso, agora? Sai no 20 reais aqui, ela veio me mostrar que também tinha da Minnie, ó. Se você gosta mais da Minnie do que do Mickey, também tem, pelo mesmo valor. E dela é florzinhas, ó. E glitters e florzinhas, tá? E aqui, gente, esse aqui é aquele que é térmico, ó. Do Mickey, lindo, maravilhoso, por 20 reales, tá? Barato demais, gente. Tem muita canequinha do Mickey, gente. Muita canequinha do Mickey e da Minnie aqui. Se você é apaixonada como eu sou, né? Me lembrou até a casinha da Sil, que é uma amiga nossa aqui também do canal. Ela é inscrita e eu conheci o wig dela esses dias. E eu fiquei apaixonada na cozinha da Minnie e dela, no Mickey, hein? Então, amiga, tua cara é essa aqui, hein? Ó, 20 reais. É a cara, a sua cara, é a cara dela, é o rosto dela, é o jeito dela. Né? Eu amei, gente. Segue ela lá, chama casinha da Sil, lá no Instagram, tá? Gente, fiquei apaixonada. Eu me arrependi tanto de não ter trazido isso. 12 reais o kit de copos de vidro, gente. Para com isso, louvinha de vidro. Gente, só tinha dos super-heróis, tá? Só tinha para menino, né? De menino não tinha. Tinha o Batman e o Superman. Esse aqui, que é, né? Xícaras, 38 reais do Batman. Superman. Mulher Maravilha. Mais Superman, que essa aqui é 28 reais, que é a Canecona. E eu fiquei encantada naquela rosa com azul aqui, ó. Porque, aí, ó. Até dei um zoom, porque eu sabia que eu gosto. Eu gosto dessas cores, gente. Então, tava saindo 24. Tartaruga Ninjas por 19. Gente, olha que lindo. Ele vem na caixa. É um presentaço que você vai dar para a pessoa. Se ela é fã do Tartaruga Ninja. Né? Um presente top. E aqui, gente. A parte que me acusou no guenta. Não, Sofia. É bagulhismo com o su no guenta. R$34,00 essa Minnie, né? Que é uma xícara. Coisa mais linda. E R$36,00 é igual eu tenho aqui em casa, ó. R$36,00. E do Mickey também, R$36,00. Baratérrima. E tem essa aqui, R$43,00. E R$45,00 a da Minnie, que vem com a colher. Ai, Deus. Vem com a colher, gente. R$105,00 esse aqui, gente. Que é o Bully. E R$110,00 o do Mickey. Eu trouxe o Bully da Minnie. Que estava com um detalhezinho. Que eu vou mostrar no vídeo para vocês. E R$38,00. O do Pato Donut e da Margarida. Aqui eu também tenho em casa. Não sei nem onde que está o meu. Mas eu tenho um da Minnie e um do Mickey. E desse aqui. Que eu acho fofo, né? São pequenininhas. R$4,00 cada. Gente, R$4,00. Ah, vamos falar, Sofia. Vamos falar. Passa com isso. Passa com isso. Passa com isso. Gente, é muita coisa linda. E da Disney. Se você gosta, vem para essa loja. Papéis de parede. Achei os papéis de parede até parecidos com o meu. Inclusive, achei o meu papel de parede aqui da sala. O meu papel de parede da sala é esse. Tá, gente? Aqui estava saindo R$20,00. Gente, eu nem vi. Deixa eu ver. R$22,00, tá? Nessa loja estava saindo R$22,00. Então, tinha essas estampas. Ó, 5 metros. Tá bom, gente? Lembrando que tem 5 metros aqui nesse papelzinho. Então, tinha um mais lindo que o outro. Tá? R$22,00. Você leva um rolinho desse aqui. E para fazer uma parede. No caso, a minha parede aqui. Só da sala. Eu levei 8 rolinhos desses. Tá, gente? Então, tem que ter mais ou menos uma base de quanto tem de comprimento e largura da sua parede que você quer colocar. Aqui, mais as plaquinhas lindas que você coloca no cantinho da sua casa e fica lindo. Eu tenho um e a minha tá na lavanderia. Coisas boas acontecem aqui. Amor, gratidão, fé e vida. Viva, ame, fale e escute. Amor, paz, gratidão e fé. Só palavras assim que te deixa lá pra cima. Palavras motivacionais. Olha, gente. Por que que eu olho essas coisas e falo, gente, por que que eu não levei? Por que que eu não levei esse negócio aqui da Minnie, gente? Coisa mais linda. R$26,00. E tinha do Mickey. Né? Pra quem tem algumas meninas que gostam mais do Mickey. Mas eu, particularmente, achei que o da Minnie tava maravilhoso. Tava maravilhoso. E aqui tem um setorzinho que é só de organizadores. Ó, cheião de organizadores. R$10,00. É tudo barato, gente. Eu gosto bastante dessa loja. Eu não acho nada caro aqui. Eu acho as coisas bem baratas, bem em conta. E são produtos tops, viu? Não tô ganhando nada pra falar isso não, gente. É porque eu gosto de trazer pra vocês aqui no canal coisas que são realmente boas e baratas, tá? Quando eu falo no vídeo é barato, é porque é barato. Algumas lojas eu gravo são mais caras. E eu nem costumo falar que é barato. Eu só falo que é barato quando a loja é... Boa. E barata. Não é barata de bicho, não. É barato de barato de valor, viu? Então, gente, várias cestinhas organizadoras, ó. Por R$15,00, gente. Ela é grande. Pra com isso. R$15,00, né? Muito baratinho. Agora, gente, vou dar um descansinho da minha voz pra vocês. Vou deixar passando o vídeo com uma musiquinha pra vocês conferirem tudo que tem de lindo. Porque tem muita coisa linda nessa loja. Confere aí. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 R$30,00 esse aqui, que é o cachorrinho, né? Que é lindo, gente. Ah, eu amo muito pelúcia. Sempre gostei desde pequenininha e até hoje eu gosto bastante. Se pudesse, meu quarto seria cheio de pelúcia, né? Sofia nem ia gostar, viu, gente? Olha que lindo. Tava saindo um porquinho por R$42,00. Olha esse porquinho que bonitinho, gente. Olha que fofinho. Tem ele maiorzinho lá embaixo. Então eu vou deixar aqui passando pra vocês mais uma vez com uma musiquinha pra vocês conferirem todos os valores dos pelúcias aqui da Minas de Presente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos dando a rada aqui pra vocês. Porque, né, gente, tem que, às vezes, tem que falar no vídeo, viu, gente? Me desculpa se eu falo demais. Eu falo muito mesmo, é verdade. 3 por 10, gente. Isso aqui eu acho super fofo. Dá pra você deixar a decoração tanto no banheiro, porque são toalhinhas, ou como no seu cantinho do café, porque fica a coisa mais linda pra tirar foto no YouTube, gente. Faz uma mesa aposta com esse negocinho aqui e você vai amar. 3 por 7 reais, gente. Barato. Barato. Uma... Não, uma tava saindo 7. E 3 por 10. Tá vendo? Sem errado. Na carinha, olha que linda. Ainda vem uma cereja. Eu amo cereja, gente. Tô apaixonada por cereja. Amo. Aqui aqueles negocinhos de dormir, né? 6 reais. Eu mesma não consigo dormir com isso aqui. Me dá tchutes na cabeça. Não consigo dormir. Mas a Sofia tinha uns e ela também não dorme. Era só pra enfeitar mesmo, viu? 36 reais os bonequinhos, ó. Do Pluto. Do Pateta. Das Fronzen. Gente. Da Fronzen. Fronzen. Olha os ursão. Meu sonho de adolescente era ganhar um urso desse. Aí veio o Léo e me deu uma ursinha de verdade, que se chama Sofia. Né? Eu queria muito um desse daí, gente. Amo esses urs... Olha, agora que eu vi que o detalhe daquele ali é de unicórnio. Você viu, Sofia? Não. Gente, esse aqui a Sofia sabe o nome. Eu não sei o nome desses cachorrinhos. Eu sei que é de desenho animado. É Pupi Dogs. Pupi Dogs. A Sofia conhece aqui. Olha lá. É um unicórnio só. Eu não vi, gente. Fui enganada pela minha própria visão, gente. É porque quando a gente tá gravando, a gente acaba não olhando, né? A gente tá só gravando ali, trabalhando, mostrando pra vocês as coisas. Então eu acabo não focando nas coisas que tem. Depois que a gente para de gravar, quando tem tempo, porque às vezes não tem tempo, a gente tem que sair correndo. Eu olho. Quando tem tempo, eu dou uma olhada, né? Quando não tem tempo, a gente sai e bate. Deu. Ei, que isso aqui? Que essas crianças aqui? Meu Deus do céu, gente. E tá vendendo aqui. Eu fiquei um pouquinho de medo dessas crianças, gente. Fiquei um pouquinho de medo, né? Aqui a parte, é o terceiro andar da loja, né? E aqui é só pelúcia, gente. Pelúcias, adesivos, enfim. Muitas coisas, sim. Pra você que faz festa, né? Temática. Só pra esse lugar que você vai amar. Descemos nós para o segundo andar, pra eu mostrar pra vocês mais um pouquinho das coisas que tinha lá, que eu não tinha mostrado. Olha que lindo. R$33,00, só toda colorida. Gente, é sucesso. Se você tá aí montando uma loja e quer revender, gente, corre aqui pra Minas de Presente, que eu sei que é sucesso, que vai ser sucesso na loja de vocês. Vocês vão amar. Olha aqui, ó. Esse aqui são os pequenininhos, copos de dose por R$30,00 de plástico. Achei bem legal também. Então tem muito, muita decoração, copinhos de temas da Disney, né, gente? Que a criançada ama. Não é só as criançadas, não. Os adultos também amam, porque eu amo, viu, gente? Então aqui, ó. Dá fronzinho por R$17,00, R$30,00, R$18,00. Varia, né, de valor e de modelos, né? Do Mickey por R$30,00. Gente, esse do Mickey tava lindo, tá vendo? Como eu não vi, eu tô vendo agora que lindo vermelho com amarelo. Amei. Muito lindo. Do Bob Esponja. Tava saindo 13, né? Era pra mim ter levado a xícara do Bob Esponja. Mas não tinha a xícara do Bob Esponja hoje, né, só. Só tinha do Mickey. E eu queria do Bob Esponja, mas eu trouxe umas coisinhas dessa loja que eu vou mostrar num vídeo de comprinhas pro lar que vai tá aqui no canal. Então não perca, meninas. Essa semana ainda vai ter VIP 12 e também vai ter a gente ensinando a fazer a bolinha de Natal do Mickey. Não perca, hein, gente. Mais copos lindos, chiques e maravilhosos, elegantes, né? Aqui os valores, ó, 28, 24, 24, 24, né? Muito barato, gente. Barato. Porque se você for numa loja de shopping, uma loja de rua, né, que não seja essa, você vai ver que você vai pagar muito mais caro num copo desse, tá bom? A gente chegou aí numa loja. Quanto que a gente viu, So? Qual loja que foi que a gente viu? Foi? Uma loja que a gente viu copo da Frozen. Foi da Fashion Girl. Fashion Girl. O quanto tava? Tava 28 reais. 28 reais. Aqui ele, esse mesmo copo aqui, na menina de presente, tava saindo 2 por 10, né, Sofina? Não, 2 por 20. Desculpa, gente. Dois copos desse por 20. E pra finalizar aqui, pra vocês, filmei alguns enfeitezinhos de Papai Noel, 6 reais. Ho, 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 de madeirinha. Tava saindo por 17, gente. Bastante enfeitezinho legal de Natal tem aqui também, tá? A loja não tá recheada de coisas de Natal, mas tem coisas de Natal. E o vídeo vai ficando por aqui. Então foi isso! Achei que ela não ia parar, gente. Tá aparecendo a Dory lá, a amiga da Dory, fazendo pro... Pra Beluga lá, esqueci o nome. É Beluga o nome dele. É, nome dele não. O nome dele não é Beluga. É lá da Dory. Aí tem a Destiny, né? Que é assim. É a Destiny, assim, assim. Isso. Não, não. É a... É a... Negócio, né? Assim, é o... Então, é a Beluga. É a baleia Beluga, sei lá como chama. Então, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu... Like! Chuva de... Like! Chuva! STEP! OH, everyone! Nada! Leonardo! Ele ligou a televisão lá em cima. Esse Leonardo! Vamos atender ele quando subir, gente. Ele fala... Momento gravação, Leonardo! Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu... Like! Chuva de... Like! Sua! What do you like? Correndo! Corrente, ela tá mais lenta que a tartaruga Olha lá, volta logo Então foi isso, gente, né? Você quer falar alguma coisa? Ela tá enrolando aqui Quer falar alguma coisa? Manda um beijo muito especial Pra essas meninas lindas e maravilhosas Que adoram você, adoram ver você Fala aí Um beijo mega, enorme Mega, mega Um super beijo pra vocês Eu amo muito vocês, gente Muito obrigada pelo carinho Um super beijo pra vocês Todas vocês estão aqui no nosso coração Cada vez no nosso coração Era pequenininho, assim Era meio pequenininho, aí foi crescendo A família tá crescendo Que a gente tá quase batendo Doze mil, gente Doze mil Doze mil que cana os lovers Né? A gente tá muito feliz, gente, muito feliz mesmo Muito obrigada pelo carinho de todos vocês De estarem aqui e ficarem aqui Até o finalzinho do vídeo Que ajuda bastante Deixando um like Deixando um comentário O YouTube entende que vocês estão participando Que estão interagindo Que estão gostando Tô parecendo aquela diazinha Velha que fica Na cadeira de balanço Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Soltei aqui porque deu calor, gente Tá muito calor Ai, gente Tá muito calor Um grande beijo, suas lindas Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau